A Palavra de Deus nos ensina que nós devemos chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. É o nosso dever, cristão, de estar ao lado das pessoas nos momentos bons ou ruins. Mesmo que não sejam da nossa família, mesmo que não sejam da nossa parentela. Irmãos na fé. A Palavra de Deus diz também que há amigos melhores que irmãos. Pois amigos de verdade são aqueles que apoiam, não importa o momento que estejam. Eles sempre vão estar ali. Mesmo que seja apenas para ouvir. Ou até mesmo só para dar um abraço. Para dizer, você pode contar comigo, eu estou aqui do teu lado. Sabe por que muitas das vezes a dor se torna tão grande que não conseguimos nem abrir a boca para pedir socorro. E é nesse exato momento o Senhor que é aquele que sonou íntimo e profundo do nosso coração. Sabe o que você necessita. É por isso que muitas das vezes você vai me ver cuidando de pessoas que não são da minha família. Mas sabe por quê? Porque é irmão em Cristo Jesus. E se o Senhor nos diz para chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra, eu serei sim. Aquela pessoa que vai abraçar quando alguém precisar. E vou rir com quem estiver rindo. E se precisar de um sorriso, levarei um sorriso. Essa é a missão. Por isso que somos chamados missionários. A missão que o Senhor nos deixou. A fazer estar do lado daqueles que precisam. Que necessitam buscar mais de Deus. Receber mais da presença do Espírito Santo. E saber que o Senhor nos diz na sua palavra que Ele iria, mas não nos deixaria só. O Senhor sempre vai enviar um alguém. A quem você saiba que possa contar. Alguém que você saiba que sempre vai estar ali para te apoiar. Como disse antes, mesmo que não seja da tua família. O Senhor nunca vai te desamparar. Ele sabe o que você necessita. Nunca esqueça. Chora com quem chora. Se alegra com quem se alegra. A missão é sempre fazer o bem. E nunca, jamais, olhar quem.